Vocês já assistiram episódios em que uma ideologia se manifesta em uma pessoa e você se acostuma, né, que ela é de direita ou de esquerda, ou seja lá o que for, você se acostuma. Mas depois de um certo tempo, quando a pessoa vai ficando mais velha, aquilo que era uma ideologia, uma doutrina, uma preferência política, ela começa a ficar um pouco, vai se transformando numa caricatura e a pessoa começa a endossar esta ideologia como uma pessoa que desrespeita verdades e evidências mais simples. Vocês já assistiram esse processo? Já viram isso ocorrer perto de vocês? Assim, o sujeito era de direita ou de esquerda, tanto faz, mas de repente ele fica mais velho e aquela, e ele começa a contar mentiras, né, mentiras, que você fica pensando assim, não, ele já falava mentiras quando era mais jovem, mas agora ele perdeu a noção da mentira. Por quê? Porque ele está diante de uma mentira que é impossível que ele não saiba que é mentira, não se trata mais de ideologia. É uma mentira, uma mentira boba. E ele propaga aquilo, propaga, fala pra você aquilo. E ele não percebe que aquela mentira é tão mentirosa, tão boba, tão tonta, que ele está perdendo o crédito ao falar aquilo, que ele está começando a dar mostras de, pra usar uma expressão que está na moda agora, né, e que tem a sua justificativa. Tem um parafuso a menos. Ou está com uns parafusos um pouco frouxos. Vocês viram isso acontecer com o Carlos Vereza? Ele era um cara do Partido Comunista, e ele era antipetista, porque ele achava que o petismo, o PT, estragou, tirou a hegemonia dos partidos comunistas na esquerda. Então ele ficou um anticomunista. Depois ele foi ficando um cara de direita, até virar um fanático do Collor, depois do Bolsonaro, e aí ele perdeu completamente a noção das coisas que ele falava. Vocês lembram do Vereza? E está acontecendo a mesma coisa com a Regina Duarte. É que os mais novos não se lembram. Ela sempre foi uma pessoa de direita. E depois casou com um milionário, ficou mais à direita ainda. E lá na campanha do Fernando Henrique versus Lula, ela fez uma propaganda onde ela aparecia com os olhos assim, estatelados na TV, e ela falava, eu tenho medo, eu tenho medo do comunismo. E ela tinha medo do PT. Aquilo, todo mundo deu risada, né? Porque imagina, né? Mas depois, com o tempo, essas coisas foram se acentuando nela. Porque o PT governou dois anos, não teve comunismo nenhum, né? Inclusive teve muito favorecimento de banqueiros. Aí ela apareceu na campanha do Collor, mais exacerbada ainda, foi ministra da campanha do Collor, não, do Bolsonaro, foi ministra do Bolsonaro. Só que agora o processo está se deteriorando, está ficando já como o Vereza. Olha só, ela repassou um vídeo onde ao invés de aparecer as pessoas, né? Todas elas de verde e amarelo, invadindo o Palácio do Planalto, aparece um cara de bandeira vermelha do PT. Mas, todo mundo já viu esse vídeo e sabe que não era um cara do PT ali, sabe que era, né? Uma pessoa dos bolsonaristas com a bandeira do PT. É um vídeo montado, editado. E nem os bolsonaristas mais repassam esse vídeo porque ele não ajuda, ele é tão tonto, ele é tão mentirosamente bobo a essa altura do campeonato que não tem como você querer inventar que o PT é que criou aquelas manifestações. A pessoa precisa estar num grau de loucura total. O Bolsonaro tentou passar essa versão, mas a versão é tão tosca, tão tola diante de tantas imagens que ele parou, né? Ele parou. Mas ela continua. Continua. E agora o Instagram cortou a conta dela. Não sei se cortou, mas pelo menos transformou a conta dela numa conta onde, quando você entra lá no Instagram, você é alertado. Esta conta, ela não é confiável, ela repassa informações falsas sobre a vida brasileira. Então, eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando aqui comigo o drama da família, né? O drama das filhas dela. Porque algumas das filhas falaram ah, não, a gente conversa sobre tudo e tal, menos de política, né? Porque as filhas dela não são de direita. Mas a questão não é mais essa. É que agora não se trata de direita. Não é mais eu tenho medo do PT. Agora é pegar coisas que todo mundo sabe que são falsas e repassar como verdadeiras. E ninguém talvez tenha coragem de chegar para ela e perguntar. As filhas falaram mamãe, olha, isso aqui você sabe que é falso ou não sabe? Sabe aquela hora que ninguém mais tem coragem de perguntar uma coisa para a pessoa? Porque se ela disser não, isso aqui é verdadeiro. Como é que faz? Hã? Se ela falar não, não, eu sei que é fake news, mas a gente está fazendo campanha contra o PT e tal. Mas e se ela falar sinceramente há quatro paredes para uma das filhas? Não, isso aqui é verdadeiro. Foi o PT sim. Aqui o vídeo. Aí a filha mostrar que foi manipulado e tal. E ela continuar. Né? Aí a pessoa, os filhos, né? Ficou uma situação porque o código de tomar dentro de casa. essa pessoa ela já não está mais atinando bem. Como é que a gente faz? Vai como é que é? Né? É uma senilidade, é uma doença. Ela está doente, ela foi ela ficou doente. quer dizer, não é que a ideologia a deixou doente, quer dizer, ela saiu, desligou da nave mãe. Sabe? Desligou da nave mãe. E como é que você faz dentro de casa? Quem é que, quem é que, né? Porque a pessoa tem autoridade. Ela come sozinha, ela anda sozinha, ela faz novela, que já a pessoa tem autoridade, mas ela já não está mais atinando. Essa pessoa pode assinar documentos, pode fazer coisas completamente insanas. E quem é que vai chegar e dizer, olha, você tem que se tratar, você tem que ir no médico, isso não está bom, né? Porque, é, porque a pessoa, né? A pessoa tem a desculpa de que, não, mas eu sou, você é contra a minha, minha doutrina. Mas não é mais o caso de ser contra a doutrina. Ela está visivelmente desparafusada. É como o Lula vem dizendo, tem o desparafusado. O erro do Lula foi ter falado que o desparafusado está propenso à violência por conta de videogame, né? Mas aí pegam no pé do Lula porque é gente mais desparafusada do que, né? Então, está desparafusada. Eu fico imaginando, gente, eu estou falando isso porque eu tenho uma série de pessoas, uma série de colegas que tem este drama dentro de casa também à esquerda. Também, né? Não sei se vocês se lembram quando a Marilena Schaui começou a sair, né, descolada da nave-mãe. Eu fiz vários vídeos defendendo aquela ideia da ódio da classe média, mas depois ela começou com outras coisas que eram malucas, né? Por exemplo, aquela história de que o Moro era agente americano, infiltrado. Lembra que eles prepararam ele para roubar o petróleo brasileiro? Vocês lembram disso? Como aquilo começou a ficar e pela autoridade dela, por conta da autoridade intelectual, outras pessoas começam a acreditar naquilo. Mas, nesse caso da Regina Duarte, ninguém mais acredita. Ninguém, se você chegar hoje para o Carlos Bolsonaro e falar, ele vai falar, deixa para lá. então, eu fico imaginando o sofrimento das filhas da Regina Duarte. Fico imaginando, né, aquelas moças, agora já não são mais moças, já são mulheres que já estão até em, né, eu acredito que algumas já estão até para talvez aposentar na carreira artística. E a mãe, uma celebridade nacional, chamada namoradinha do Brasil, se encaminhando para uma decrepitude vergonhosa. E aí, o que você faz? Você fala, pô, eu amo a minha mãe, eu vou deixá-la passar essa vergonha, né, ou eu tenho que intervir? O que eu faço para proteger minha mãe nessas circunstâncias? Então, claro que o militante político, o militante político vai falar, a Regina Duarte que se ferre, né, ela está louca, eu quero mais é que ela seja internada e morra internada, quer dizer, eu creio que muita gente na esquerda fala isso, mas eu não tenho essa coragem nessa hora, porque eu fico pensando, não só na pessoa mesmo, né, mas eu fico pensando na família, nos filhos, né, aquela situação que você fala, pô, caramba, e agora, né, o que eu falo? Falo com o marido, dela, não falo, falo com algum médio, alguém pode chegar nela e dizer, né, e aí a coisa vai indo, vai indo, vai indo, né, e a pessoa vai dando declarações, vai perdendo o Twitter, vai perdendo o Instagram, e vai sendo reduzido a um, a um, quer dizer, não pode nem dar uma entrevista, né, nem a Leda Nagli mais, acho que entrevista, né, a Leda Nagli é outra, completamente maluca, mas acho que já chega, no caso da Regina Duarte, já chegou num ponto que acho que nem a Leda Nagli tem a condição de entrevistá-la mais, eu, eu fico tão chocado com isso, né, quando descola da nave mãe e o elemento é o político, isso me deixa tão, né, porque você não sabe quando começou, você não sabe se começou lá atrás, quando ela falou que tinha medo do PT, você não sabe que começou quando ela viu que o PT não tinha nada de comunista e, no entanto, continuou, porque ela chegou a ser ministra e o Bolsonaro humilhou ela, ele mandou ela embora do ministério, ela não fez nada, quer dizer, já era para ela ter tido um recuo, né, e não teve, então, isso é sinal mesmo de uma, de um desparafosamento, que eu gostaria de saber o que que, o que que os familiares nessa hora podem fazer, né, porque deve ser uma coisa horrorosa, né, porque uma pessoa, você, uma pessoa não conhecida, uma pessoa da família que destrambelha, fica destrambelhada, você pode, Tom, mas quando a pessoa tem uma autoridade pública, pode, pode ser recebido publicamente, como é que você, o que que você faz, não, você desautoriza essa pessoa, ou você, o que que você faz, né, porque as filhas também são figuras públicas, também são todas elas artistas e famosas, nossa, que drama, não, gente, que drama, que coisa horrorosa isso, é isso, gente, é isso, o que que é, né, a ideologia, né, parece ser uma espécie de Alzheimer ideológico, né, não sei, não sei explicar o que que é isso, não sei, mas, isso pega muita gente, pega muita gente, já vi muita gente assim, daqui a pouco a gente volta, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri